E hoje eu trouxe pra vocês 6 produtinhos super acessíveis São produtos que eu uso muito no meu dia a dia Não é um vídeo public post, é um vídeo assim de dica de amiga mesmo Vamos lá! O primeiro produto que eu não fico sem É o lencinho de tirar a maquiagem Gosto muito dele porque ele é menor Ó, você compra na farmácia e deixa na bolsa E você não tem o problema de levar, por exemplo, o demaquilante líquido dentro da bolsa De molhar inteira a sua bolsa, então não tem esse problema Então esse aqui eu super indico, tem que ter na bolsa Isso aqui faz toda a diferença, viu? O próximo produtinho é esse aqui É um desodorante da Rexona Eu peguei essa dica com a minha amiga Mariana Saad Que a maioria dos esportistas usam E aí eu resolvi comprar É muito, muito, muito top Esse aqui já é o meu terceiro Bom, essa é a minha dica de desodorante pra vocês Outra dica super legal que tem que ter E isso aqui faz toda a diferença Principalmente pras meninas que sofrem com salto É esse aqui, gel protetor de calos e bolhas Protege de tudo, na verdade Ele não deixa o seu pé doer, sabe? Quando eu vou usar um sapato muito desconfortável Eu passo ele em todo o pé E ele faz tipo uma película, sabe? E meu, não deixa a sandália ficar encostando Formando aquela bolha Sabe quando a sandália fica encostando, cortando? Ele não deixa fazer isso, gente Então é incrível, você compra na farmácia Ou na loja da Granada, né? Outro produtinho também super legal É esse aqui, sabonete líquido demaquilante É um sabonete que tira a maquiagem Então eu achei isso super legal Esse aqui eu comprei no site da supergloss.com.br Pra você que não conhece Então assim, eu tiro a maquiagem com o meu demaquilante normal mesmo Com o meu lecinho da Neutrodina Depois eu lavo o meu rosto com esse demaquilante aqui O que não saiu, vai sair, sabe? Dá pra deixar no banho, passa no rosto e sai toda a maquiagem Então é uma dica bem legal Esse aqui eu já falei também pra vocês Não sei se vocês estão cansados de ouvir isso aqui É o Nivea Soft Ele eu passo todo dia antes de dormir na área das olheiras Então eu passo no rosto também Mas passo na área das olheiras E você acorda com uma cara muito mais descansada Então a pele fica mais bonita Creme super barato de ter Você compra na farmácia E o último produtinho que tem que ter no Vivo 100 Esse aqui é o meu mini Que eu levo dentro da bolsa É o meu shampoo a seco Sentiu que o cabelo tá olhoso, amiga? Vai lá, pega o shampoo a seco E passa no cabelo Ele fica branquinho assim, ó Mas depois fica perfeito Esse aqui você compra na farmácia também É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal E me seguir nas minhas redes sociais Um beijo E até a próxima Tchau